A lua é de Luanda Oh, Luanda, a lua O som do campo de Aruanda no céu A estrela ilumina apontando o Salvador Nasceu o nome de Favela Mas por parte do pai descendente do rei de Benguela Cresceu o menino, quem diria Mais um jovem formado batendo de frente com a hipocrisia Jeremias, arrimo família, tem força teu santo te guia Teu canto no samba se faz coração Cavaquinho é a turma de corda Herança do sangue de angola Invoca seu povo a revolução Jeremias, Jeremias, arrimo família Tem força teu santo te guia Teu canto no samba se faz coração Cavaquinho é a turma de corda Herança do sangue de angola Invoca seu povo a revolução O morro do morro grande agradeceu Ficou feliz porque Jeremias não morreu 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 É Jeremias o morro, Salvador, Salvador Jeremias tem tudo isso na música, né? Às vezes a gente ignora as raízes ancestrais da nossa família Jeremias era descendente por parte do pai de um rei de Benguela Por parte da mãe carregava uma ancestralidade de Angola E eu falo muito da questão africana, né? A raiz africana dentro do coração de Jeremias Ele saiu contrariando a estatística Entrou na faculdade, se informou Mostrando que você pode sair do lugar mais humilde do planeta, cara Você tem condições de vencer na vida E muito mais do que isso, inspirar a sua família Inspirar os seus amigos, inspirar a sua comunidade Ao crescimento, à vitória, à luta E principalmente defender o nosso povo, né? Existe uma figura Uma figura que, infelizmente, ela é imortal E a gente devia desconstruir essa figura Que é o Capitão do Mato O Capitão do Mato é um cara que saiu de dentro do povo Ele foi o primeiro cara do povo Que esteve ali na linha do poder E no momento que ele podia ajudar o povo dele Ao invés dele ajudar o povo dele Ele fica do lado do poder ao invés de ajudar o povo dele Então, eu bato muito nessa técnica, cara Se você é da comunidade Se você está conseguindo um espaço de liderança Não esquece seu povo, cara Não esquece seus irmãos Não esquece aquele que você abraçou e chamou de amigo Que você deu beijo no rosto e chamou de irmão Carrega junto, cara, mano Não vira um Capitão do Mato Isso é algo que, esse lugar, esse posto devia se extinguir, mano Devia se extinguir, mano O Capitão do Mato, infelizmente, nos dias de hoje ainda existe Jeremias no Morro foi um cara que ele escolheu não ser o Capitão do Mato Assim que ele conseguiu o crescimento Ele quis despertar a revolução no povo dele Carregar todo mundo pra frente Usando o batuque no cavaquinho A herança africana dele batendo no coração, em cima das mãos Transformando um cavaquinho em um instrumento de percussão Transformando o seu samba na sua reza No seu preceito, no seu convocar e despertar da comunidade Esse é o Jeremias no Morro Qual que é o parceiro? Tadeu Caçula No quintal também? Tá no quintal da Chica com a gente Tadeu Caçula já foi presidente da Camisa Verde e Branco Tadeu Caçula já teve em vários projetos Tadeu Caçula hoje está disseminando a cultura Ele é um dos defensores da nossa resistência sambística Nossa herança cultural E pra eu falar em herança cultural Existiu um ritmo Adivindo também da cultura africana Chamada Jongo O Jongo nasceu Nasceu, né? O Jongo foi disseminado em Minas Gerais Ali, divisa com o Rio de Janeiro Mais praticamente Onde os sambistas carinhosamente chamam de Serrinho Tem muitos projetos de Jongo aqui em São Paulo Tem muita gente que toca Jongo Jongo é uma cultura muito bonita É um braço do samba É um braço da nossa cultura Eu tenho um parceiro com o que eu tenho Muitas músicas escritas O Léo Lopes O Léo toca percussão, toca tan-tan Sim, sim E toca pandeiro também O pandeiro há muitos anos E a gente tem muita música junto E o Léo O Léo tá andando de... Na rua pensou num passarinho Eu tô pensando num passarinho aqui, mano E a gente tem muita música pronta Mas tem muita música no processo ainda E um dos segmentos que a gente gosta de compor É o Jongo, né? E o Jongo é... Pra quem se entrega, né? Mais uma vez tocando no assunto De se religar com o que a gente tem de mais sagrado Pra quem se entrega ao tambor de Jongo Pra quem se entrega àquele... Aquela situação musical Você chega a se transportar Pra quem tem essa herança muito viva no coração Você chega a se transportar Você fecha os olhos, né? O canto do escravo O canto do descendente, né? Do quilombola Ele era de lamento Mas ele era de saudade também, né? Sentia saudade da sua terra, do seu chão De quando ele vivia feliz, né? O Brasil é o segundo território mundial Com a maior quantidade de africanos E descendentes africanos do mundo, cara Fora da África É só no Brasil que tem tantos descendentes africanos, assim, né? Salvador É a cidade que mais tem Descendentes africanos Depois da África E hoje, né? Esses filhos da África Têm o Brasil como sua pátria Mas naquela época A saudade da sua terra A saudade do seu chão Do seu cheiro Do seu ambiente Falava muito alto E as canções de Jongo Muitas falam da saudade dos irmãos, né? Meu irmão Café, por exemplo, né? Você tem aí com o Roberto Ribeiro E a gente fez uma música Falando mais ou menos da saudade também De lá E o porquê do Jongo, né? Cantar pra não... Lutar pra não sofrer Cantar pra não chorar E dançar pra esquecer O banzo, a dor E... E vamos fazer esse Jongo aí O Jongo tem um ritmo mais ou menos assim NEGOS 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 O banzo que vem de lá Mas o jongo te faz crescer O jongo te libertará Vés descalços na terra firme E um bigada para festejar Jongueiro dança livre A voz do guerreiro ecoa Jongueiro e, jongueiro a Jongueiro dança livre A voz do guerreiro ecoa Jongueiro e, jongueiro a Jongueiro e, jongueiro a Jongueiro e, jongueiro a A lua de Luanda é minha paz Saudade do vento de lá E quando eu fecho os olhos Nesse jongo canungueiro África, estou na África África Jongueiro dança livre A voz do guerreiro ecoa Jongueiro e, jongueiro a Jongueiro dança livre A voz do guerreiro ecoa Vai! Jongueiro e, jongueiro a Jongueiro e, jongueiro a Jongueiro e, machado É isso aí, salve, jongueiro e, jongueiro a Tiagão, Tiago, Tiago de Xangô Parceiro, muito obrigado pela sua presença Mais que especial Eu que agradeço Feliz pra caramba de você estar aqui na minha casa Na nossa favela Maria Lanzaneira e no programa A Voz Composição Me chame sempre que eu venho Sempre que pudesse eu tenho mais de cem composições pra você Não vai dar pra gravar tudo hoje, né? Mas, demorou Vambora, tamo junto Obrigado, meu irmão Gratidão Gratidão, Manga, Fabinho Pablo Pablo já é meu parceiro Meu pupilo Pelo amor de Deus Pablo é... É uma honra, honra mesmo Gratidão, meu povo Gratidão Tiago, fala nas suas redes sociais aí Onde as pessoas te encontram Tiago com TH Demudo Xangô Orixá Eu tenho Instagram Porque o meu filho fez pra mim Porque eu nem sabia mexer Eu sou um Rufus, um lenhador Sabe aquele cara que avessa a tecnologia Eu tenho Android Eu nem sei o que é iPhone Eu nem sei o que é iPhone Mas eu tenho uma ideia E o meu filho falou Mano, você tem que fazer uma rede social aí, rapaz Pelo amor de Deus Então, Tiago com TH Demudo Xangô Lá no Instagram Tem todas as composições Praticamente Que a gente vai lançando Desde que eu montei o Instagram Tenho meus trabalhos como luthier Tem algumas peculiaridades da cozinha Que às vezes eu me arrisco lá Como grande chefe, né 150kg não é à toa, né Alguma coisa Eu tenho que colaborar Pra amordiscar E... No YouTube também Tem um canal Tiago Se você colocar na pesquisa Tiago Henrique Ou Tiago de Xangô Vocês vão achar lá É... Só no YouTube Tem umas 100 composições Fora que a gente tem perdida Nos cadernos No celular E... E... E tudo mais Eu queria agradecer Mais uma vez Exalto todos vocês A voz do compositor A voz do compositor Que... É um espaço que falta mesmo Pro compositor Colocar as músicas, né Eu... Sempre que eu tô cantando Sempre que eu posso Faço questão de exaltar Os compositores das músicas Né Que... São esses caras aí É... Que tem o dom de transmitir O que a gente tem no coração, né É... Acho que é... Se não for a segunda Acho que é a primeira vez Que eu participo de um programa Onde eu faço o que Eu realmente acredito Pra qual eu vim Eu canto porque eu dei sorte Eu canto porque Me colocaram nessa vida Eu nunca achei que eu Que eu fosse cantor Eu sou rouco, né mano Eu sou rouco E... E acabei dando... Dando sorte De trabalhar no... No... Nos espaços onde eu tenho O quintal da Xica O terreiro de Ayá 25 anos cantando Na escola de samba E... E... E pra mim Sempre foi sorte Cantar, né Sempre foi sorte Eu nunca me julguei Nunca acreditei Que eu... Que eu sou cantor Mas compositor É o que eu gosto De fazer mesmo É o que eu me emprego E falo assim Puxa Eu acho que a minha Colaboração pra música Tá aqui Eu vim pra compor música Isso eu gosto de fazer mesmo Então Obrigado por me dar Esse espaço Por mostrar O que eu acredito Que eu sei fazer Eu acredito Que eu sei fazer música É isso É isso Obrigado, mano De verdade É nóis Gratidão Eu... Posso? Quero agradecer também A presença do Pablo Germano Valeu Faz parte do projeto Do Thiago também No Bar Samba Vamos junto Toda sexta-feira No Bar Samba Toda sexta-feira Toda sexta-feira Pablo, fala suas redes sociais aí Meu Instagram é Pablo Germano 74 Segue lá Pra fortalecer Obrigado O Pablo tá comigo Lá também no Espaço Refúgio Junto com Marcio Prata Banda Refúgio Fabinho Também Valeu Obrigado, Aldo Você vai ser o último Que planeia extensa Tem uma lista ali Tem uma lista Quero agradecer também O Manga do Cavaco Oh, top Quintão da Val Samba da Praça Sete O que mais, mano? Samba entre amigos Grupo Samba entre amigos E é produtor musical do projeto A voz do compositor O dono da lancha É verdade Tamo junto Agradeço Agradeço sempre Aí o chamado Tamo junto Aí corremos É... Rede social Douglas Santos Tá? Você pode procurar lá Douglas Santos E reiki Santos Também Tá? Tem Facebook E Instagram Isso daí Eu também Tô do mesmo jeito Um like o motor Aí eu vou Vou devagarzinho Lá É... A gente próximo Da mesma vitória A gente tá quase Na mesma situação Mas tá lá Me acha lá Tá bom? Valeu Se não for lá Se não for lá Em qualquer botequinho Por aí Não Qualquer abega Não tem esse mesmo Engelado Eu acho que deve estar Esse é o Manga Agora Fabinho Sem Compromisso 25 anos De grupo Tamo aí Disco de ouro Disco de patina Programa do Gugu Programa do Faustão Programa da Xuxa Programa do Jô Então Mas tudo isso Aquele outro prêmio O compositor Não resolve nada É Responsável É verdade Como o Thiago frisou Aqui Eles são O que transporta É uma mensagem Pra nós E nós músicos Independente Se tá começando agora Se já tem Um longo tempo De estrada A gente Acaba criando Essa parceria Que é uma parceria Então não esqueçam Sempre de falar Do compositor Da música tal Isso aqui Que é muito importante Que é muito importante Pra sua carreira Porque eu chamo todo mundo De professor Porque eu sei que aquela pessoa Vai me ensinar Alguma coisa Eu sei que ele Ele vai ter Na simplicidade Num cumprimento Numa atitude Sempre tem alguma coisa Pra ensinar Com certeza E não se preocupe E não se preocupe No Brasil inteiro Olha eu vou falar Uma coisa aqui do Aldo E hoje eu sou amigo dele Muito legal A primeira vez que o Aldo Foi lá em casa Foi através do Robson Babalu E eu estava bem Desanimado O que tinha acontecido As coisas Do grupo E eu estava vendendo As coisas Eu cheguei E disse assim Tem tudo isso aqui Isso aqui Então leva tudo embora Estava bem desanimado E hoje O papai é muito grande Nos trabalha junto Em vários outros lugares Aí também Um ótimo pessoal Uma ótima pessoa Também E estou aqui na casa dele Hoje fazer esse programa Com ele Então só agradecer mesmo E vamos lá Isso aí Rapaziada Muito obrigado Hoje não foi só Apresentação de música Não Foi uma aula Porque esse cara aqui Aprendemos muito Com você hoje Aprendemos juntos Muito obrigado Espero que tenham gostado Do convidado de hoje Tiago de Xangô Certo? Rapaziada Muito obrigado Até uma próxima Se Deus quiser Tamo junto